Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, prontos para o vídeo de hoje Hoje eu vou estar trazendo passo a passo desse lacinho maravilhoso, fácil de fazer, super econômico e pequeno Ele é ideal para meia de seda, como eu fiz aqui, eu coloquei esse vídeo desse kit aqui lá no insta Mas fiz de um modo acelerado e agora estou trazendo aqui com mais dicas para quem não conseguiu pegar E dá para você colocar também um parzinho, porque esse lacinho aqui no acabamento final ele fica de 7,5 cm Aqui eu fiz ele no biquinho de par, então ele fica bem fofo para colocar o parzinho E é o que eu vou fazer agora com vocês nesse vídeo Mas antes, enquanto eu vou pegando o material aqui, nós vamos trabalhar Deixa o seu like, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você não perder nenhuma dica Então, para fazer o laço, as medidas que eu vou estar passando é para cada laço Se você for fazer parzinho, você vai duplicar, tá bom? Então, serão dois pedacinhos da fita número 9 Essa daqui é da Yama, 38 mm De 6 cm Essa fita aqui que vai ficar no meio, serão dois pedacinhos de 6 cm Essa daqui que vai fazer esse acabamento Se você for fazer com a número 9 Também, ó, 5 cm, tá? E dois pedaços Esse rosa que eu estou trabalhando aqui é o 233 De 23 cm O biquinho de pato Aqui já está encapado com a borrachinha É o de 5,5 cm Então, vamos lá Porque ele é fácil de fazer, rápido e fica muito fofo Vocês vão amar seguindo todo o processo, ó Eu vou pegar essa fita aqui Vou selar as duas pontas Vou marcar o meio Ok? Agora eu pego essa fita com as pontas seladas A minha já está selada Marco o meio, ó, tá? Aí coloco aqui, ó Feito isso aqui Eu vou pegar o alfinete e tá pra cá Eu vou dobrar pra cá Vou fazer essa dobra aqui Bem aqui na ponta, viu, ali? Aí venho pra cá Agora pego essa ponta e jogo pra trás Vou colocar um biquinho de pato pra me dar apoio O mesmo, vou fazer desse lado aqui Por isso que eu virei Eu jogo pra cá Ó Agora eu dobro pra cá Ali E jogo pra trás Prontinho Ficando assim na frente Ficando assim na frente E assim atrás Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó Selei Vou marcar o meio Ok? Aí eu dobro pra cá Pra cima O alfinete tá aqui A gente dobra pra cima Pro lado E Para trás Vou virar o outro lado Aí eu vou dobrar Pra cima Pra frente E Pra trás Ali, ó Tá? Vou botar o alfinete aqui Então eles ficaram Desse jeitinho Agora nós vamos dar Oito pontinhos Então, ó Um Esse primeiro Você tem que pegar Todo o biquinho Dois Três Quatro O quatro Vem até aqui No alfinete Tá vendo? Agora, ó Cinco Seis Sete E o oitavo Vai pegar As pontas Novamente Ó Aí eu puxo E Volto Com a linha Avo bem certinho Ok Agora nós vamos Descortar Não precisa De dar nó Porque eu tô trabalhando Com a linha de pipa Aí eu pego Por baixo Tá vendo? Ó E vou dando Aquela ajeitada Ali, ó Prontinho Esse lado Já tá prontinho Agora E vamos Pro outro Tá? A mesma coisa Ó Um Primeiro aqui Dois Três Quatro Cinco Eu gosto De manter os pontos Na agulha E trazer A fita na agulha Ó Seis Sete E o oitavo Vou fechar Agora Seguro Bem firme E volto Ok, ó Puxei Ficando bem certinho A mesma coisa, gente Eu arrumo por baixo Ali, ó Ó Eu boto o dedo Ali embaixo E vou abrindo E arrumando Ali Agora Nós vamos Unir Com a cola quente Tá? Então Passar aqui Cola quente Vou segurar Pra poder voltar A consistência Pra poder esfriar Um pouco Enquanto isso Enquanto esfria Vamos fazer O detalhe Da fita Número 9 Do meio Não é difícil Eu vejo Muitas meninas Tendo essa dificuldade Então eu vou fazer Bem devagar Você vai fazer A primeira dobrinha Assim Aí você vai fazer Mais uma dobrinha Assim Ó lá Ficou assim Aí você pega Ó Vai selar Agora eu vou virar Pro mesmo lado E vou fazer A mesma dobra, ó Dobrei A primeira vez Tipo um S Tá? Dobrei A segunda vez Ó lá Aí agora Eu vou selar Depois de selar Eu vou dar uma esticada Lá Automaticamente Já vai enrugar Tá vendo? Então eu vou pegar aqui Vou colar O bico de pato Ó Fazer esse detalhe Aqui E agora Eu viro o lacinho Vou colocar Na posição Tá? Aí eu venho Passo cola quente Aqui nas pontas Aí dobro As pontinhas E vou pegar De apoio Pra secar O bico de pato Ó Só pra poder Secar a cola Agora eu finalizo Aqui Passo cola quente Aqui Aí coloco Pra cá Vou apertar bem Tá vendo? E vou colocar A etiquetinha Gente, ó Então Vou dar a etiquetinha Aqui, ó Feito isso aqui, ó Eu vou dar uma ajeitada A última arrumadinha E Prontinho Gente Já tem Mais um parzinho Fofo Aqui, ó Com essa super dica Pra vocês Dá pra vocês aproveitarem Fita estampada Pedacinhos de fita Dá pra fazer ele coloridinho Fazer girar Dinheiro, tá? Tá aqui essa dica Feita com muito carinho Espero que vocês tenham gostado Que vocês façam bastante Que vocês vendam Muito, gente Ó Mensagem que você deixa pra gente hoje Só vai dar certo Se você tentar E se você tiver com medo Vai com medo mesmo Porque quem Te garante Não te abandona Tá? Se você não tiver capacidade Ele vai estar ali do lado Pra te capacitar Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima dica